José Lira, líder do prefeito na Câmara, ele me chamou para conversar e disse Marta, vou te explicar aqui porque é que a gente não descarta esse apoio dos vereadores petistas a gente não está no direito de descartar esse apoio desses três vereadores e ele explicou, tem um vídeo dele falando, mas a frase que eu achei interessante que ele falou é que ele disse que os petistas que estão reclamando sobre os cargos indicados pelos vereadores são os que não tem cargos indicados quem não está participando do almoço é que está reclamando reclamando do prato vamos ver aí o que ele falou quem está de barriga cheia, não está reclamando não nove secretarias brigaram porque queriam também da educação faltaram pedir também esse pois pronto, vamos botar o trecho correto temos que ter nas votações 90% maioria absoluta ou seja, 15 votos o ideal é que uma base tenha esses 15 votos trabalhando alinhamente, politicamente mas me diga uma coisa existe a base política e existe a base de sustentação em alguns projetos pode precisar do voto qualificado que é coro de 20 votos, dois terços então, se o PT tem três vereadores estão votando com a gente estão fazendo parte de uma base de sustentação estão sendo fiéis porque não vão compor com a gente então, alguns membros do PT que estão reclamando dos vereadores é o Zui Lideolindo eu acho que se tivesse a participação que tem na gestão será que eles estariam reclamando? ah, Marta, agora que eu entendi e olha, o Lira colocou uma coisa interessante também que é aquilo que a gente comentou ontem inclusive aqui no programa a respeito das votações na Câmara hoje o prefeito tem em torno de 18 17 vereadores apoiando ele como base de sustentação na Câmara Municipal já pensou se ele perdesse esses três votos desses vereadores? ficaria com 15, 14 ele na rabada para passar os projetos e a gente sabe que sempre tem aquelas indefinições aqueles que dizem que vão votar na hora não votam enfim, eu acredito que o prefeito esteja agindo corretamente em mantê-los ali nessa base de sustentação afinal ele tem que aprovar projetos importantes na Câmara Municipal mas até quando? Ari, você entendeu agora criticar petista para defender petista? olha, eu tinha certeza que a Marta ia entregar o que ela prometeu que é muito simples batendo a real os três vereadores têm indicações está tudo ok porque eles apoiaram o prefeito então se eles apoiaram o prefeito é um soldado de batalha e também de ocupação e aqueles outros petistas segundo o Lira que reclama, diz tem que sair da gestão é um absurdo porque nós teremos candidato próprio vocês ficam lá com ele estão reclamando porque estão chupando o dedo e não tem nenhum carro chupando o dedo, João, não entendi nada eu tive com o prefeito hoje passei quase uma hora lá entrevistando ele é, nós estamos aguardando que o senhor não, o material foi nessa daí você não vai poder fazer aquela desculpa do computador não vai funcionar hoje porque eu mandei, entreguei mandei o material, me cabe já não dá não, essa daí pode inventar então deixa eu falar só dizer, não dá não, a Anália conversou comigo aqui disse que você estava desinformado Ana Dias não, Ana Dias não, não pule não você não quer tomar mal eu quero que você comentar esse tema eu inclusive falou quando foi essa hora da sua manchete a gente chama não, então eu vou comentar o tema o tema aí na verdade é o seguinte esses vereadores dão citação vão continuar dando o que existe é gente no governo do estado querendo atrapalhar a parceria foi isso que ele deixou claro e ele disse, olha vamos ser bem sinceros ele disse pra mim lá até agora o que eu quis aprovar a Câmara tem colaborado eu não posso me queixar da Câmara não o que tem é aí ele voltou aquela história o que tem é muita gente jornalista e petista fazendo mimimi o resto é tudo tá tudo dando certo fala, Ana Dias olha, é conveniente para os dois tanto para os vereadores do PT como para o prefeito os vereadores tem mais que se explicar porque são cobrados pelo partido são cobrados por outros membros do governo no entanto o prefeito Tô Pessoa no final das contas demorou pra montar essa base política na Câmara de Terezinha em governos passados o governo de Firmino Filho desde o início da gestão já se sabia qual era a base que estaria eleitoralmente com ele na reeleição ou com o candidato que ele indicasse no pleito o prefeito montou essa base eleitoral há pouco tempo e não conseguiu ainda ter a o cenário ideal que é a maioria dos dos votos na Câmara correspondendo também a sua base eleitoral e aí precisa contar com esses do PT que ele sabe que não vai ficar com ele no processo vamos agora falar de Augustus Medicina Diagnóstica agende seu exame ou consulta na Augustus Medicina Diagnóstica a sua primeira opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem agregamos alta tecnologia rapidez e maior segurança aos exames de imagem Augustus Medicina Diagnóstica é sua saúde em primeiro lugar exames em até duas horas 31 31 15 50 31 31 15 50 é o telefone para contato no Instagram arroba Augustus Medicina olha vamos ao vivo agora Brasília chama ao vivo Raniele Veloso atenção olha ela aí olha ela aí olha ela aí Raniele Veloso olá boa tarde querida tudo bem infelizmente nós não estamos conseguindo ouvir a Raniele o que eu faço o que é que eu faço Nájila depois ela volta é depois ela volta então muito bem então vamos seguir para o intervalo vamos fazer o intervalo é já que a gente volta tá Obrigado.